Música 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 Hoje rapaziada, estou trazendo mais um vídeo com o meu Polo Sedan E hoje eu vou estar falando sobre o sensor de ré do Polo É bom rapaziada, funciona corretamente e ele ajuda bastante no dia a dia Então vou falar sobre isso, vamos fazer aquele vídeo pesado mano Salve rapaziada, promessa total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai estar falando sobre o sensor de ré do Polo Que me ajuda no dia a dia se ele é bom Em quantos metros ele começa a pitar Se realmente ajuda você a estacionar no seu dia a dia rapaziada Para quem não sabe, esse daqui é o meu Polo Sedan 2008 Carro brabo demais, estou com ele aí há dois anos e meio Fizemos várias coisas nele, como a troca de volante Por dentro está desse jeito assim Fiz muita coisa nele, pintei a roda de preto fosco De letreiro, pinça de laranja Vixe, fiz muita modificação nesse carro Fiz as lanternas de trás escuras Top demais Mas hoje a gente vai falar sobre o sensor de ré desse carro Aqui no para-choque dele rapaziada Ele tem esses negocinhos aqui redondos Em toda parte do para-choque tem isso aqui Esse daqui fica o sensor de ré rapaziada Para quem não sabe aí, o sensor de ré fica aqui E ajuda bastante a estacionar Vou mostrar para vocês do lado de dentro Como que fica quando ele começa Quando você ativa ele na ré né Aqui o sensor do carro rapaziada Ele ativa automaticamente quando você engata a ré né Você liga a chave Que engata a ré rapaziada Se liga quando engata a ré ele já começa a apitar E lá atrás quando ele fica engatado Vamos mostrar para vocês ali Olha como que ele apita Chega aqui atrás Está vendo lá rapaziada, está escutando? A ré está engatada Aí aqui ele vai dando Aqui ele vai me dando a porcentagem Quanto mais eu vou chegando, se aproximando Então vou falar para vocês rapaziada Ele tem uma distância boa até Para você estacionar corretamente Sem medo de nada Olha a distância Até aqui dá para você afastar Tem um sensor de ré Que o máximo aqui ele já está fazendo aquele barulhão extenso lá dentro Vamos lá dentro agora Vamos fazer na prática Vou entrar ali Vou ligar o carro E vou afastar Como vocês podem ver tem uma caçamba ali atrás Então vocês vão ver O tanto que ela fica ali Que ele te dá uma segurança ali do sensor Vamos mostrar para vocês aqui Vamos ligar o carro Olha, eu vou afastando Vou afastar, afastar Olha Ele vai começar a apitar Está chegando perto da caçamba Olha Ele já começa a me dar Que dá para me ir bastante ainda Olha A hora que ele Começar a apitar bastante É que eu sei que está bem perto Vamos descer ali para mostrar para vocês Olha Barulhinha apitando Vou mostrar ali para vocês Olha ali rapaziada Ele te dá uma Uma certa distância boa Até De um veículo que está Que esteja parado Bem próximo do carro Então isso daqui ajuda Ajuda sim rapaziada No dia a dia Isso daqui fortalece demais Cara Para falar para vocês Ajuda muito A estacionar Eu sinto até falta Quando eu estou com o meu Voyage E vou estacionar em alguns lugares Eu fico esperando apitar Porque eu estou acostumado A andar com o Polo Estacionar com o Polo Então isso daqui Vira uma coisa No seu dia a dia Que você não consegue Viver sem Com o sensor de ré O sensor de roda do Polo É bem top Eu curto bastante Olha a distância Que ficou aí Rapaziada Da caçamba Do para-choque Do sensor de ré Muitos carros Tem na frente O sensor de ré No para-choque da frente O meu já não tem Aqui eu passei a cera No final de semana E ficou Está parecendo que está risco Mas não é risco Rapaziada A cera que eu passei Vocês podem ver Que você vai passando É que eu não passei O pano direito Para tirar Eu passei De um jeito errado Que você tem que passar E já vem com o pano seco Eu passei Deixei secar E depois para tirar Que secou Cara Fala para vocês Ficou difícil Para caramba Para tirar Mas vocês podem Estar vendo aqui Que a distância É bem mínima Da caçamba Dá para fazer O estacionamento Corretamente Sem precisar Ficar uma distância Porque mano Eu conheço pessoas Que tem carro Que tem um sensor de ré Daqueles que você compra No mercado livre Que você compra por aí E instala Não fica a mesma coisa Que o original Ele fica numa distância Bem ampla Fica um espação E ele já começa a pitar Falando que você está Bem próximo Do carro Que esteja atrás Da caçamba Não sei o que Os originais Ele tem uma certa Um certo reconhecimento Bem top Cara Vocês podem ver Que dá para fazer Um direcionamento Dá para dar uma ré Boa para tirar o carro Às vezes você está Bem apertado na vaga Então te ajuda Bastante A manobrar o carro E sair das vagas Estacionar Nossa Daqui no meu dia a dia Rapaziada Ajuda demais Falar para vocês E eu cara Como estou acostumado Com o pó Eu monto em outro carro Eu vou dar ré Eu fico esperando O cara Pitar E é muito fácil Cara Você engatou a ré Automaticamente Ele já Já aciona O sensor de ré Rapaziada Vocês podem ver Eu vou descer o carro Vou descer o carro Um pouquinho Ele já vai falando Aqui Quando ele está Apintando assim É porque tem uma distância Ainda para você afastar Tem uma distância certa Ali que dá para você afastar Ainda Vamos fazer aqui Aí você vem vindo Parou Está bem fraquinho Quer dizer que eu estou longe Do Eu estou longe Do obstáculo Que está ali atrás Vou afastando Ele vai me dando Vai aumentando Os apitos Aumentando Aí a hora que ele apita Assim Dá a entender Que já está bem próximo Ali do Do carro Da caçamba Que eu não posso mais ir para trás Que eu tenho que ir para frente agora Para tentar manobrar Para sair da vaga Então cara Ajuda demais Esse sensor de ré Rapaziada Vou falar para vocês mano Não consigo viver sem mais Esse sensor aqui Ajuda demais Mas é isso aí rapaziada Para muitos que querem saber Sobre o sensor de ré do Polo Cara É top mano Originalzão do Polo É brabo demais O carro É top O sensorzão Aí ajuda no dia a dia Para quem gosta É Para quem Tipo assim Aquelas pessoas que sofrem Estacionamento Cara O sensor ajuda bastante A você ter uma noção Da traseira Se está bem próximo Ao carro De trás Então Cara Aproxima bastante Carro top Mano Está vindo muito projeto Rapaziada Então eu peço para vocês Que fortaleçam demais Aí no canal Vamos deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho E compartilhando o máximo O carro A gente fez o motor Há pouco tempo Aí também Né E Fez a parte de cima Do cabeçote Eu expliquei tudo Num vídeo Quando eu levei na oficina Os vídeos Está tudo no canal Então está vindo muito projeto Brabo No Polo Estou com esse acabamento Para colocar de 3,5 Aqui Vou usar o mesmo abafador De trás Né Eu estou usando a ponteira De 2,5 Vou colocar uma de 3 Uma única Mas vai vir muito projeto Top ainda na área Rapaziada Então deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Para fortalecer Essa trajetória Nossa no YouTube Então estamos juntos Rapaziada É nóis Para quem queria saber Se o sensor de ré do Polo É bom Sim rapaziada Ele é super top Cara O sensor é o brabo Mano É o brabo É o sensor correto Originalzão Nunca foi colocado Outro Paralelo Original do carro Então é isso aí Tamo junto É nóis E fui rapaziada Música 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 Música